Eu ia te perguntar, a gente tava falando dessa volta de shows e tudo mais, eu ia perguntar como é que foi a pandemia pra você, pessoalmente. Eu sei que não tem como ter sido boa, mas eu tô fazendo uma pergunta pessoal. Tá. É porque tudo tem que explicar hoje, né? Hoje você é responsável não pelo que você falou, mas pelo que as pessoas entenderam que você falou. A pandemia foi horrível, morreu gente e foi terrível. Mas eu, em 15 anos, pude passar uma semana inteira em casa. Eu pude pegar a melhor fase da minha filha e ficar com ela, que foi de um a três anos. Então, não posso negar que foi um tempo bom ali pra família, pra gente estar próximo. Uma vivência preciosa, né? Preciosa, que agora eu não posso ter mais. Agora eu já não tenho mais semana em casa. Sim. Talvez uma segunda, uma terça e acabou. Como é que você se prepara pra essa loucura de shows? Pra essa agenda, cara? Um, dois, três e vai. E tem, assim, vai cumprir. Mas daí tem que regrar, tipo, a rotina? Como é que é? Tem que dormir bastante? Tem que comer direito? Não, não tem. A gente procura dentro da possibilidade. Mas não tem rotina, porque geralmente você dorme de dia e à noite você tá acordado. Aí você vai viajar. Às vezes você vai esperar o aeroporto abrir, amanhecer o dia. Interior. Cidades maravilhosas. Mas interior, três e meia da tarde, não tem mais nada pra comer. Então você tem que estar improvisando. E isso não é só comigo, é com todo mundo. Todos nós passamos por isso. Sim. E não trocaria isso por outra coisa também, não. Você trabalha com o que você ama. Eu amo isso aí. É o seu sonho. É. Tem que fazer que nem a Maraísa. Que come cachorro quente na saída do show. Mas a Maraísa, ela é fora da casinha, né? Ela é muito doida, cara. Se você tá horrorizada com as coisas que ela come, você vai ver as coisas que ela bebe. Aí você vai ver. Eita. Maravilhosa. Tem mais um super chat aqui. Manda. Ó. O José Carlos de Abreu Neto, ele mandou 100 reais. Ih, as e agora? Mentira, não é pra você não. Ele só escreveu aqui. É quinta, mas adoro vocês. Vocês são foda. O cara que falou que era sábado e... E aí você foi com o dia de dia. Eu falei que era sexta e hoje é quinta. Pelo tamanho do erro que ele cometeu, eu acho que ele pagou pouco. Oi. Manda de novo. É que ele já tá aqui, ó. Ele já tá no sábado. É. Amanhã que ele vai descobrir que gastou 150 reais pra errar o dia, aí ele vai chorar. E normalmente você consegue passar quantos dias da semana em casa? Um ou dois. Geralmente segunda, terça, passa em casa. E aí nesses dias você consegue levar pra escola? Como é que é? Sim. Aí faz o papel todo. É. Me esforço assim. Procuro dormir também, né? Aproveito pra dar uma dormida. Mas daí essa parte, vou buscar na escola, fica louca. Na escola, o que é que vai nesse carro, pai? Aí tem que parar, comprar pipoca, comprar churros. Você tem o sentimento de tá aproveitando pouco só pra pra casa? Tenho. É foda isso, né? Tenho o sentimento de... E principalmente, assim, na idade da sua filha, ela não vai entender isso hoje. Mas tudo passa muito rápido. Tudo passa muito rápido. E às vezes eu tenho essa sensação, assim, olho e falo, caramba, passou e eu nem vi. Isso com a Maitê, né? Eu tô louco pra ter outro bebê logo, porque assim... Vocês precisam nem ter outro? Eu quero, né? Viver aquilo de novo, porque sem a Maitê já daqui a pouco tá largando o bico. Sim. Hoje ela ainda quer, quer dormir comigo, quer ficar perto, mas daqui a pouco não quer mais. Quer sim, quer sim. A menina é mais ligada com o pai. Ah, mas não chega uma hora que não é mais. Não, mas calma, tem tempo ainda. Mas sempre vai ter essa admiração. Tem tempo ainda, calma. Com certeza. Querer a companhia. Sua filha pode ter 30 anos, ela sempre vai querer te escutar, tomar café com você, tudo mais, jantar com você. Obrigado, né? Pô, sim. Eu sinto isso pelo meu pai. Você é exceção. Não. Mariana? Mariana? Como é que é comigo? Você ainda quer sentar, tomar café comigo, conversar comigo? Você não para em casa. Denúncia! Caso de família. Você não para em casa. Cezinha, juro, no domingo, ela tava em casa, ela e o Vitão lá, aí tava no sofá, aí eu fui sair pra fazer show. Sabe quando você tá arrastada? Sim. Assim, eu falo, um dia, me dá um dia só. Se louco pra alguém ligar cancelando, não vai ser. Nossa! Aí eu fui sair, falei pra eles, juro? Eu falei assim, falei, cara, obrigada por vocês estarem aqui, aproveitando minha casa, porque eu tô com uma dó de estar pagando esse aluguel a todo, que eu não moro aqui. Pô, então vamos todos, vou passar o endereço a todos os viajantes, vamos aproveitar a casa da Cris, vamos fazer um churrascão lá? Isso. Fazer um churrascão lá. E quando você chegar domingo à noite, vai estar tudo lá pra você limpar. Nossa, mas dá um desespero isso. A minha mãe, eu lembro que assim que eu comecei a ganhar um pouquinho e começar a melhorar um pouquinho minha casa, ela falava assim, agora que você tá deixando a casa boa, você não para mais na sua casa? E aí, você bota um sofá bom, não tem tempo de deitar no sofá? Pô, eu tô tentando ao máximo parar um pouco, um pouco por semana. Mas eu hoje também, eu sou muito consciente, eu acabei, minha casa tá ficando pronta agora. Nós já estamos morando, né? Mas nós estamos porque eu cometi um grande erro no passado, no passado recente. Ontem. É, eu queria fazer A Casa dos Sonhos. Aí eu vi um filme, e eu tenho outro problema, porque eu quero morar perto da minha mãe e dos meus irmãos, então tem que ser ali, naquele condomínio. É, Belo Horizonte. Belo Horizonte. Aí eu tava vendo um filme, que é um filme assim, que uns velhinhos vão fazer a última festa, vão pra Las Vegas, tá ligado? Porque filmei isso? Sim. Aí eu exalugo uma suíte no hotel, e nessa suíte tinha umas piscinas vermelhas, dentro do quarto, sabe? Aí eu fiquei aqui na cabeça, falei, quero fazer A Casa dos Meus Sonhos, vai ter uma sala, no meio da sala vai ter uma piscina vermelha, e vai ser assim, e vai ter um estúdio lá pra mim e tal. Peguei e fiz três anos construindo. Aí, beleza. Quando ficou pronta, eu comprei todos os móveis de uma vez só. Falei, eu tô viajando, vai lá, coloca tudo, eu quero tudo, eu quero tapete, quero decoração, não quero ver. Quero que coloca. Coloquei tudo. Liguei pra hotel, falei, pode fazer a mudança de roupa, né? Só se tinha roupa pra levar. Levou, arrumou tudo, gaveta, tal, 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 tal. Me liga um cara. César, eu nunca te liguei, ele era corretor de imóveis. Eu nunca te liguei porque eu não vou ligar pra ficar te incomodando, levando alguém pra ver sua casa que não queira. Mas eu tenho uma pessoa que quer comprar sua casa. Aí eu falei, bom, quanto que ele paga? Ele paga tanto. Ah, não, por isso não. Se fosse tanto, eu venderia. Aí eu superfaturei. Porque você não queria vender. Eu não queria. Eu pedi um preço que eu não queria. Que a pessoa... Passou um pouco, ele vai ficar com a casa. E eu herdei um negócio do meu pai, assim, que é dar a palavra e não voltar atrás. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, mas olha, essa casa vai dar um ganho de capital muito alto. Eu não posso. O imposto vai ser muito alto. O cara vai pagar o imposto. E na hora que eu fui entregar a casa pro cara, aí liguei pra tela e falei, ó, tira as coisas da gaveta, volta tudo, volta tudo como era antes. Aí voltou tudo pra casa da minha mãe. A hora que eu sentei na casa pra negociar, pra fechar, apertar a mão e tal, eu comecei a ver aqueles móveis que eu tinha colocado. Ficou maravilhoso. Nossa, Cezinha. Eu falei, eu tenho um problema. Eu coloquei 500 contos de móveis aqui. Eu parcelei em 10 pagamentos. Eu paguei em uma prestação. E esses móveis aqui, se eu tirasse pra fora dessa casa, eles não valem 100 mais. Acabou. Só valeu pra comprar. Sim. Ah, vou pagar esses móveis. Pagou. Aí comecei a fazer outra casa, tava um desgaste. Não acredito. Um casamento que suporta uma reforma, ele vai suportar qualquer coisa na vida depois. Nossa. Aí comecei a fazer a outra casa. Aí comecei a fazer a outra casa, né? A casa tá ficando pronta, assim, tipo hoje. Você tá brincando de The Sims. Hoje. Hoje tava terminando de colocar as últimas coisas lá. Aí eu tava com ela no Iguatemi ali. Ao mês que o retorno me ligou. Ah, não. E aí, César, você tá interessa? Tem uma pessoa que sabe que eu não te ligo à toa, mesma história de novo. Aí o cara foi aumentando, aumentando, aumentando a proposta, assim. Eu falei, cara, você não tá entendendo. Não tem preço. Não tem preço mais. Mas você gosta de fazer negócio. Eu realmente gosto de fazer negócio. Essa não tem preço, porque aí a minha cabeça hoje é outra. Eu tô viajando pra todo lado, tô vivendo essa loucura, mas a minha família precisa de um porto seguro. Sim. De um lugar bom, de um lugar legal pra elas ficarem. É outra casa dos sonhos, essa? Essa é a melhor que a casa dos sonhos, que aquela casa que eu fiz não era pra mim. Eu fiz ela tão, assim, extravagante, grande. Hoje eu pensei assim, uma casa, ela tem que ser aproveitada 100%. Então, a casa que eu fiz agora, tudo foi pensado pra aproveitar, sabe? Todo ambiente é funcional, é tudo muito fácil de... Então, eu acho que é até muito melhor. Principalmente pra elas, né? Que ficam sozinhas. Qual que é o seu cômodo favorito? Meu quarto. Por quê? O que que tem? Frigobabro Netflix. E ar-condicionado. É isso. E ar-condicionado. Isso aconteceu comigo quando eu tava em depressão profunda, que eu fiquei assim um mês dentro do quarto. Aí chegou um amigo meu, eu falei, cara, não consigo. Sair do quarto. Minha vida é isso aqui e tal. Ele falou, olha, tira o ar-condicionado Netflix do Frigobar. Vamos ver quanto tempo mais você aguenta. Porque era muito cômodo, né? Era uma verdade. Sim. É cômodo. O carpinejar, quando ele veio aqui, ele falou uma coisa que a gente tem que botar a nossa dor pra trabalhar. A gente tem que virar pra nossa dor e falar, você quer ficar? Então você vai trabalhar. E botar a dor pra trabalhar. Então é mais ou menos isso, sabe? Vai falar, você quer ficar aqui, dor? Então não vai ter ar-condicionado pra você, não. Sim. Não vai ter Frigobar fácil, não. Não vai ter, não. Não, não. Quer ficar? Então vai ser roots. É isso aí. Quer ficar, vai ser roots. E você consegue fazer encontros na sua casa? Você gosta de receber os amigos, assim? Eu recebo. Só que eu, assim, quando dá a minha hora de sumir e eu sumo, eu deixo eles sendo atendidos, deixo tudo organizado. E vai dormir. Mas eu tenho esse defeito, assim, que eu sumo, vou pro quarto e acabou. Ninguém me acha mais. E meus amigos todos que frequentam a minha casa já sabem disso. Então deixa eles à vontade, tranco a adega, claro. Que não sou doido. Não sou doido. Mas eu não tenho, assim, pra ficar até amanhecer o dia com a galera, não. Mas eu geralmente deixo organizado pra eles curtirem. É isso. Sim. E você gosta de passeios fora, assim? Fora Orlando? De ir com a família, de... Ó, o melhor dinheiro que eu gastei na minha vida foi em viagens. E o pior dinheiro que eu gastei na minha vida foi das porcaria que eu comprei em viagem. Coisa que você nem usa. Fazendo compra. Não. Esquece. Era uma ignorância. Trazia aquele tanto de mala, aquele tudo, não virava nada. Agora, o que eu gastei com gastronomia, com experiências, com passeios. Isso foi a melhor coisa. E a coisa que eu mais gosto hoje, assim, a experiência que eu mais gosto de ter é viajar. E assim, a gente assiste tudo de cima da hora. Ah, vamos pra tal lugar? Vamos. Pô, tem um resort lá na Patagônia. Vamos lá conhecer? Bora. Olha pra amanhã aí. Vamos embora. Que demais. Aí é bom. Isso é um negócio, assim, que o dinheiro não traz felicidade, mas o dinheiro traz um conforto e, principalmente, o que ele traz pra mim é um conforto geográfico. Claro. Isso que eu agradeço muito a Deus, pra você poder estar onde você quiser, a hora que você quiser. Se eu não estiver trabalhando, eu posso sair daqui pra onde quiser. Sim, sem se preocupar. Sem se preocupar. Isso é bom. Sim. Vai no mercado, faz a compra tranquilo, tipo, sem pensar em nada. Vai no restaurante que você quiser. Mas, nunca passei fome, mas já passei muita vontade de comer as coisas, no passado. Você acha que isso, você tenta compensar isso hoje, de alguma forma? Já tentei, já. É? Tentei. Mas já estou curado disso. Você veja bem. De uma compulsão, assim. De uma compulsão, daquela coisa de não poder entrar no mercado, ter que ali contar, eu só posso comprar aqui o arroz, tal coisa, tal coisa. Mas, no Natal, de 99, o meu pai estava chegando, o garimpo, no dia 24, ele chegou em casa. A gente não tinha dinheiro pra comprar um frango e comprar um refrigerante de dois litros pra fazer uma ceia. A minha família toda. E, quando foi no meio da tarde, meu pai conseguiu ir no açougue lá, conversou com o cara e comprou ali meio fiado, tal, e a gente fez uma jantinha. E a gente ficou muito feliz esse dia. Uma década depois, Natal de 2009, a gente estava ali na Quinta Avenida, ao lado da Igreja de São Patrick, num triplex, todo de vida, com chefe francês, com dois funcionários à nossa disposição, eu, meus dois irmãos, cunhadas e só a gente. Aí, eu sentado lá com meus irmãos, eu falei, vocês lembram, em 99, quando o pai chegou de caravã, lá do garimpo, a gente não tinha nem como fazer a ceia. Você estava muito triste aquele dia? Não. A gente ouviu música lá, a gente conversou, contou piada. A gente estava feliz. E hoje nós estamos felizes aqui também, né? Estamos. Quer dizer, o nível de felicidade nosso não mudou. Era o mesmo. Mudou só geograficamente, o ambiente e as coisas que tinham. E não falta. E, para dizer a verdade, estava pior, porque eu não tinha meu pai e minha mãe lá com a gente. Sim, sim. Eu já falei aqui algumas vezes o quanto essa postura durante a pandemia foi o que salvou, o que me salvou, sabe? Porque eu estava... Eles acabaram de entregar kitnet, shows pararam, aí eu estava começando a restabelecer a minha vida. Levei outra paulada, estava na casa da minha mãe, dormindo num colchão no chão e minhas roupas estavam em três sacolas no corredor. E a gente era feliz. A gente estava feliz ali. A gente fazia noite do pastel e era legal e era divertido e a gente, sabe, jogava nossos board games e era gostoso. E aí, então, é exatamente esse sentimento que você falou. Hoje eu olho a família reunida e podendo comer num lugar legal e podendo fazer alguma coisa. O sentimento é o mesmo. Sim. Mudou a coisa. O meu lema hoje de vida é minimizar os dois prazeres para ser feliz com menos coisas. Porque quando eu comecei a poder fazer as coisas, eu só tinha prazer em coisa muito extravagante. Se eu não fosse para Nova York, eu não tinha prazer, a comida não era a mesma coisa. Se não fosse tal carne, se você não comprar uma água perrier, a outra não tem graça. Isso eu deliminei da minha vida, que isso é um sofrimento, é uma prisão viver com isso. Então, hoje, eu tenho prazer em coisa muito simples. Meu prazer é em coisa muito simples e, assim, a minha vida não custa caro e vivo muito feliz. É isso. Muito legal. Obrigado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri